Música Pra fazer a diferença, trazer mais mudança, levar esperança Pronto para um novo tempo, o mais preparado é de confiança Foi aprovado, conheço o estado, começou com o Eduardo Danilo aqui com o Lula lá, a melhor mudança pra gente avançar Música tranquilo, vem com o Danilo É Lula lá, é Danilo aqui É pro futuro que a gente anda Danilo lá com o povo, o Pernambuco vai sorrir Música tranquilo, vem com o Danilo É Lula lá, é Danilo aqui É pro futuro que a gente anda Danilo lá com o povo, o Pernambuco vai sorrir É Lula lá, é Danilo aqui Liberança de confiança, Pernambuco vai seguir Música tranquilo, vem com o Danilo É Lula lá, é Danilo aqui É pro futuro que a gente anda Danilo lá com o povo, o Pernambuco vai sorrir Música tranquilo, vem com o lágrima Música